E aí, pessoal! Beleza? Recentemente eu recebi um e-mail de uma garota chamada Caroline Lopes. A Caroline tem um blog também e ela falou comigo para que eu pudesse apoiar de alguma forma uma campanha que estão fazendo no mês de setembro. É uma campanha de prevenção ao suicídio e denominaram essa campanha de setembro amarelo. Assim que eu li o e-mail da Caroline, eu falei pra ela que com certeza eu iria apoiar de alguma forma até porque esse desejo já estava no meu coração, o desejo de falar sobre suicídio. Esse desejo estava no meu coração desde a agenda que eu fiz no Amapá. Quando eu estive no Amapá, durante o almoço em alguns restaurantes eu vi jornais passando na TV. Eram jornais locais e eles falavam muito do índice de suicídio no Amapá, falavam de relatos de prevenção do que eles estavam fazendo contra o suicídio. E depois, eu conversando com algumas pessoas lá, eles me falaram que o Amapá, se eu não me engano, está em primeiro lugar em número de suicídios em todo o Brasil. Aquilo me chocou tanto que quando eu estava indo na palestra para as meninas e ali estavam reunidas umas 800 meninas, no final da palestra eu perguntei pra elas quantos ali tinham um ente querido que havia se suicidado. Gente, muitas mãos levantadas nessa hora. E em seguida eu perguntei se alguém ali tinha um amigo que se suicidou. E gente, sim, muitas mãos levantadas. Então, desde aquele dia eu coloquei no meu coração, Senhor, eu vou fazer um vídeo sobre suicídio, sobre prevenção, sobre... E não sei, alguma coisa eu quero falar pra ajudar pessoas que em algum momento da vida delas pensaram em se suicidar. Vocês que já me assistem há algum tempo, vocês sabem que eu sempre tenho que trazer alguma coisa da minha vida para os vídeos, alguma experiência que eu já passei. Mas no caso, eu nunca em nenhum momento pensei em tirar a minha vida. Apesar de momentos meio difíceis que eu passei, momentos complicados, decepções, eu nunca pensei nessa hipótese, nunca pensei nisso como uma saída, como uma solução de verdade. Houve sim momentos em que eu me sentia muito só, momentos em que eu me sentia sem sentido, ou que a vida estava sem graça e que eu não tinha a vida que eu queria, ou que eu queria simplesmente sumir e desaparecer. Mas esses momentos, eu sabia que era uma fase, eu sabia que era um período, realmente um momento. Eu não queria aquilo pra minha vida, eu não queria realmente desaparecer, eu não queria deixar as pessoas que eu amava, eu não queria deixar uma oportunidade de ser feliz, de me casar e ter filhos, simplesmente por aquele momento eu não estava bem. Por aquele momento eu estava me sentindo mal. E eu sempre pensava naquela passagem bíblica que diz que os suicídios não herdarão o reino do céu. Hoje em dia na internet ainda há uma discussão sobre isso, se os suicídios herdarão o reino do céu ou não. Há quem diga que sim, mas eu quero aqui falar com você em pleno canal voltado para jovens cristãos, abordando temas cristãos, estou aqui incluindo suicídio, infelizmente. Se porventura você que está me assistindo aqui, em algum momento da sua vida você já pensou em se suicidar, já não via mais sentido na sua vida, ou se você ainda está passando por esse momento atualmente, se você não vê razão para viver, se você não acha sua vida interessante, se você se pergunta por que está nesse mundo, por que Deus te deu uma vida, por que você está andando por essa terra, se por você você nem estaria aqui. Certamente eu não tenho como saber os motivos desse seu sentimento. Se é um vazio, se é uma solidão. Mas o que eu posso te falar com certeza é que Deus pode suprir todas as suas necessidades. Na Bíblia, no livro de João, no capítulo 6, versículo 35, Jesus fala que ele é o pão da vida, e quem estiver nele, quem procurar a ele, não sentirá fome. Eu tenho para mim que quando Jesus se refere que você não vai sentir fome, é que ele vai suprir as suas necessidades. Não necessariamente uma fome de comida, mas uma fome de amor, uma fome de carinho, uma fome de sonhos, uma fome de projetos, ou fome de vontade de viver. Quando ele fala, eu sou o pão da vida, ele também está dizendo, eu sou tudo o que você precisa. Se você não tem um pai do seu lado, eu sou o seu pai. Se você não tem uma mãe que te apoia, se você não tem uma mãe que te assumiu, uma mãe que te trata como filho, uma mãe que realmente dá sentido à palavra mãe, ele diz para você que ele é a sua mãe. E se por acaso você diz, ah, mas eu não tenho em quem confiar, eu não tenho uma pessoa para compartilhar os meus sonhos, eu não tenho alguém para conversar sobre a minha vida, ele vem e te diz, eu sou o seu melhor amigo. E você pode confiar em mim, pode abrir o seu coração para mim, eu estou aqui para te ouvir, eu estou aqui para te acolher, eu estou aqui para te ajudar. E talvez se você está pensando, Fabiola, mas eu não me sinto assim. Eu não sinto que as minhas necessidades são sendo supridas. Talvez seja porque você ainda não se achegou verdadeiramente a Deus. Talvez você esteja indo à igreja, talvez você seja filho de um pastor, talvez você seja filho do membro mais antigo da sua igreja. Mas se você sente esse vazio, é porque certamente você ainda não conheceu ele de verdade. Não conheceu a Deus profundamente. O melhor caminho para se achegar a ter Deus é através da palavra dele. Porque é através da palavra dele que a gente vê que realmente nós não estamos sozinhos. Apesar de momentos de solidão, apesar de momentos de confusão, de você não saber se você realmente nasceu para ser feliz. Na Bíblia você pode encontrar várias passagens onde fala do cuidado de Deus, do carinho dele. Fala que você não está só, de que ele está conosco, de que ele está pensando em nós. No livro de João, no capítulo 14, no versículo 18, por exemplo, ele fala que não nos deixará órfãos. Ou seja, ele é o nosso pai e como o melhor pai de todos, ele não nos deixará faltar nada. E se por acaso você não sente paz na sua vida, não sente paz no seu coração, em João 14, no versículo 27, fala A minha paz eu vos dou, mas eu não a dou como o mundo dá. Aquela paz passageira, aquela paz que vem e vai rapidamente. Então, não é como essa paz. É uma paz permanente. Eu vejo muito o amor de Deus. Eu vejo muito o que ele fala, que está conosco, que ele foi, mas que ele vai voltar e ele está pedindo para a gente esperar, para a gente ter calma, para a gente não confundir o nosso coração, não deixar o nosso coração com medo, aterrorizados ou sem paz, porque a nossa paz vem dele. Se em algum momento você pensou em se suicidar, esse desejo veio no seu coração, eu quero te falar de coração, de verdade, que suicídio não é saída. Suicídio não é solução. Na verdade, ele é outro problema muito maior. Se você não está satisfeito com a sua vida, se você não está feliz com a sua vida atualmente, se você não se sente bem, se você não queria existir, se você queria ser outra pessoa, mas infelizmente viu como você é, e você não é feliz sendo quem você é, o melhor conselho que eu posso te dar é nasça de novo. Na Bíblia, a gente vê muito que nós devemos nascer de novo, sermos nova criatura, termos uma nova vida em Cristo. Então, se você não está satisfeito com a sua vida, você pode ter uma outra vida. Para que a sua vida mude, não necessário confiar nela. Se eu, Fabiola, não estou satisfeita com a minha vida, se eu não estou feliz com a forma que eu tenho conduzido a minha vida, os meus planos, os meus projetos, as pessoas que estão à minha volta, eu deixo essa velha Fabiola morrer, para que eu possa ser uma nova Fabiola. Eu morro para mim mesma, para que Deus possa ser o maior motivo da minha nova vida. Eu morro para o mundo, e para as coisas que me afastam de Deus, que agora sou uma nova pessoa, que busca as coisas de Deus, as coisas que me aproximam dEle, que agora é o maior motivo da minha existência, que é a minha maior razão para continuar vivendo. Se você quer encontrar um sentido para a sua vida, busque mais a Deus, peça misericórdia, se achegue a Ele, converse com Ele. A oração não precisa ser extraordinária, a oração é uma conversa, pode ser intimista, pode ser de joelho, sentado, deitado, em pé, em qualquer lugar, num ônibus. É só conversar com Deus e pedir a Ele que Ele te ajude, que Ele mude a sua perspectiva de vida, que Ele te dê motivos para viver, que Ele te dê uma nova vida. Se você acha que não é amada ou amado, Ele está te falando que Ele te ama mais que tudo, que Ele dê o bem dEle mais precioso, só para que você pudesse viver, Ele dê o filho dEle como sacrifício. Para perdendo os seus pecados, para que os seus pecados não te oprimissem, a ponto de você querer perder a vida. Não importa qual tenha sido a sua frustração, a sua decepção, pode ter certeza que esse motivo não é suficiente, ele não vale a sua vida. Para todos os pensamentos negativos que possam vir na sua cabeça, a Bíblia é o livro onde tem vários pensamentos positivos, várias palavras afirmativas para a sua vida, de que você merece viver, de que você tem que viver em abundância, e enfim, tantos outros motivos para você viver. Eu espero muito, muito que Deus tenha falado com você através desse vídeo. Nesse momento, com certeza, esse é o meu maior desejo. Eu quero também aproveitar a oportunidade aqui, aproveitar esse vídeo para falar para você, cristão convicto, que não tem nenhuma dúvida, que não tem nenhum receio, que não tem nenhuma frustração na vida, que te leve a querer perder a sua vida, mas eu quero te conscientizar que nós somos responsáveis pelas pessoas que estão à nossa volta. Nós somos responsáveis para sermos instrumento e canal de Deus para aquelas pessoas que ainda não conhecem a Deus, ou aquelas pessoas que conhecem, mas não tiveram uma verdadeira encontro com Deus. Eu desejo que eu e você possamos pensar como Paulo, lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 10. Então, que você possa aderir a essa campanha do Setembro Amarelo, não só como uma campanha de modinha, como muitas pessoas fazem, que colocam uma foto no perfil, com uma frase marcante, mas que não fazem nada por isso. Então, fale para as pessoas que estão à sua volta, preste atenção se tem pessoas deprimidas perto de você, pessoas que estão falando em não ter sentido para viver, em palavras assim. Então, tente ser mais atento a isso, preste atenção nisso, e peça muita orientação a Deus para ser conduzido por Ele e pelo Espírito Santo, para que você possa dar uma palavra a alguém, você possa dar um apoio a alguém que esteja precisando de uma palavra de Deus, que esteja precisando ouvir que Jesus ama Ele, que Jesus tem uma vida melhor para Ele, que Jesus quer transformar e mudar a perspectiva dessas pessoas. Então é isso, meus amores. Eu espero muito que esse vídeo tenha sido um benço na vida de vocês, se você é novo no canal, não saia daqui sem se inscrever, é só clicar no botãozinho vermelho com a palavra inscrever-se, aqui embaixo, e você receberá notificações sempre que um vídeo novo for lançado. Claro que se você sentir no seu coração de compartilhar esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais. As minhas redes sociais são o Instagram, arroba Fabiola Melo Oficial, e a fanpage, Facebook Fabiola Melo Oficial. Então é isso, esse vídeo foi mais sério, mas porque o assunto é realmente sério, mas nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijo, fica com Deus, graças e paz, uh, tchau!